Saudações, investidores! Bem-vindos a um dos vídeos mais importantes da história do canal. Hoje eu quero destrinchar completamente um dos melhores indicadores de sentimento do criptomercado, o CBD, Cumulativo Volume Delta. Ele é um dos principais motivos que eu nunca acreditei na turma dos 12K. Eu quero te mostrar tudo sobre ele, como você pode utilizá-lo também para não cair nos papos furados. Vamos ao vídeo e bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que essa aula faz parte de um curso que estamos fazendo em parceria com a Bybit. Esse curso tem como objetivo te ensinar não só como comprar e vender dentro da Exchange, mas também te ensinar como você pode captar oportunidades e rentabilizar o seu capital dentro dela. Nesse começo de módulo aqui eu quero te apresentar alguns dos indicadores que utilizamos e depois eu vou te passar uma estratégia completa para você comprar e vender nos momentos corretos. E eu lembro para vocês que a gente está aí dando para vocês, a partir do primeiro link da promoção, um super presente de Natal. Você indo no primeiro link da descrição, criando sua conta Bybit com a gente ou transferindo o seu ID, só seguindo os passos super simples aqui, você vai ganhar 15 dias dentro de todo o nosso ecossistema. Nós vamos te colocar dentro do nosso escritório profissional de trading. Você vai ter 15 dias no live trading, 15 dias no programa de mentoria, 15 dias no programa de membros, 15 dias na nossa research, vai ter seminários exclusivos, a gente falar um pouco sobre os trades, sobre psicologia. Então vale muito a pena. Beleza? Então está no primeiro link da descrição e vamos começar aqui falando do CVD, caras. Porque realmente eu tenho muita coisa para falar hoje e eu vou tentar ser o mais prático e objetivo possível. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que esse indicador CVD Cumulative Volume Delta é um indicador que estuda o comportamento das sardinhas e das instituições no mercado. Então a primeira coisa que eu vou te mostrar é o que é ele. O CVD é o Cumulative Volume Delta e ele mostra para mim a diferença entre as compras e vendas a mercado dentro das exchanges. Ele é esse indicadorzinho azul que eu sempre estou na minha tela aqui nos vídeos. Mas antes da gente falar especificamente disso, eu quero te falar o que é compra e venda a mercado. Para isso a gente vai ter que dar uma olhada no book e voltar um pouco para a base. Quando a gente tem as ordens aqui no book, eu estou na Bybit, você tem alguém querendo comprar Bitcoin a R$ 42.110 e alguém querendo vender R$ 42.110,01. Quando você vem aqui e executa uma ordem de compra nesse cara aqui acima, você está comprando a mercado. Quando você vem aqui e executa essa ordem de R$ 42.110 vendendo para esse cara, você está vendendo a mercado. Se você coloca uma ordem de compra nos R$ 42.100 ou nos R$ 42.115 e é executada por outra pessoa, você está comprando e vendendo a limite. Isso é muito importante, porque a maioria das sardinhas acaba comprando e vendendo a mercado. Elas não sabem que estão pagando mais taxas, elas não sabem que isso mostra o que elas estão fazendo para as instituições. E elas fazem isso muito pela ansiedade. Ah, eu tenho que vender, eu tenho que comprar. Normalmente elas tomam essas decisões no desespero. Vocês vão entender por que isso é tão claro, mas saiba que a maioria das sardinhas, inclusive, imagino que várias pessoas que estão vendo esse vídeo nunca nem pensaram, né? Pô, eu nunca nem coloco a ordem, eu só vou lá no mercado. Mas a partir desse vídeo eu te garanto que você não vai mais fazer isso, você vai trabalhar a limite, você vai colocar as ordens no book. Por que é mais eficiente colocar as ordens no book? Por que as instituições normalmente colocam as ordens no book? Na verdade são por três motivos bem básicos, tá? Primeiro eu já te falei, as taxas. Na maioria das exchanges você paga menos, em algumas você nem paga, para ter a ordem a limite, para você colocar a ordem no book. Se você executa mercado, você paga mais, todas as exchanges você acaba pagando, tá? Outro motivo para as instituições é a questão do spread, que eu chamo. O que é o spread? É a diferença do preço que você vai pagar quando você joga a sua ordem e o que você efetivamente paga. Então imagina que uma instituição quer vender mil bitcoins aqui agora, nos 42 mil... Vender não, comprar. Quer comprar mil bitcoins nos 42.112. Ela vai conseguir comprar nesse preço? Não vai. Por quê? Porque só tem 2.40, 0.25 acima, então ela vai comprar lá em cima, cara. E esse preço dela vai ser muito distante desses 42.100 e pouco que ela gostaria. Então ela não pode simplesmente chegar e mandar a ordem a mercado. Ela precisa colocar a ordem dela, a limite, em zonas de liquidez. Em zonas onde justamente as sardinhas vão estar vendendo para ela, para ela executar a ordem dela. E é justamente isso que eu quero mostrar para você, que é o terceiro ponto. Essas instituições precisam dessa liquidez, caras. Então, quando a gente vê aqui no Trading Light esse tanto de ordem de instituição, é justamente grandes baleias que estão colocando as ordens lá. E normalmente as sardinhas vão lá e as executam. Repara que aqui a gente tem as sardinhas executando a venda aqui, bem no ponto. Aqui em cima a gente tem elas vendendo bem ali, comprando das instituições que estão vendendo. Então isso acontece muito no mercado, caras. E é importante a gente entender também por que essas instituições colocam essas ordens dessa maneira. Eu já te expliquei a questão do spread das taxas. Mas tem outro motivo também. Que é essa competição no mercado. Você tem que pensar num mercado, criptomercado, um mercado eficiente e extremamente competitivo entre instituições. Quando eu falo de instituição, muita gente acha que eu estou falando do Michael Saylor, ou do Elon Musk, da Tesla, da MicroStrategy. Não, cara. Eu estou falando de instituições que trabalham o dia a dia. Que fazem trades nos futuros alavancados. Que ganham muito e de vez em quando perdem muito também. Mas quase sempre ganham. Então essas instituições são as instituições que fazem trade ativamente no mercado. E é uma competição terrenha entre elas. Então uma instituição, ela nunca quer entregar a vantagem para a outra, sabe? Então se ela coloca essa ordem aqui em cima, as outras instituições vão ver que ela está lá. E naturalmente as outras instituições não vão querer dar liquidez para ela. Então essa ordem que ela coloca pode ser uma ordem legítima que ela realmente está querendo vender. Ou pode até ser uma manipulação. Mas de qualquer maneira, esse tipo de ordem gera nas outras instituições um medo. Cara, se a gente chegar aqui nos 42 mil e 200 dólares, será que vale a pena eu comprar? Eu acho que não. Porque senão eu posso dar liquidez para essa instituição. Vocês sabem, né? Quando muita gente compra em um ponto, contraintuitivamente, o preço tende a recuar a partir do mês. Você vai entender mais sobre isso quando eu for falar do indicador cumulativo volume delta em si. Mas entenda que essas instituições precisam colocar as ordens assim também, porque elas têm que ser competitivas. Elas não podem entregar o jogo para outras instituições. Se elas começarem a comprar e vender a mercado, elas não vão ser lucrativas no longo prazo. Porque o competidor dela vai ver o que ela está fazendo e vai ferrar ela. Beleza? Então é muito melhor ela colocar a ordem a limite. Tranquilo, né? Então, tendo isso, vamos falar mais do indicador em si. Porque o indicador vai pegar a diferença entre essas compras e vendas a mercado. E entenda a partir daqui um resumo. A maioria dessas compras e vendas a mercado são feitas por sardinhas. Então, para onde esse indicador está indo, normalmente é o caminho errado. Mas vamos falar um pouco sobre esse indicador. E para isso, eu vou mostrar para vocês uma publicação que eu fiz no meu Instagram. Quando o Bitcoin estava ali na região dos 25, 24 mil dólares. Falando sobre o CBD, né? Eu queria mostrar para vocês que durante todo esse ano de 2023, que o Bitcoin saiu lá dos 15. E agora nós estamos nos 42, chegamos até os 44. A gente está vendo o preço subir. Mas essa linha azul, o cumulativo de volume delta, cair. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está com uma tendência de alta. Ao mesmo tempo que a maioria das sardinhas está vendendo. Eu acho que você viveu isso comigo nesse ano de 2023. Não estava todo mundo falando que ia cair, que ia para os 12. Quando estava aqui nos 19, falavam que ia para 12. Quando estava nos 25, falavam que ia para 15. Quando foi de novo nos 25, começaram a falar de 20. Agora estão falando que ia para os 30. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, não consegue surfar uma tendência de alta. É o que a gente chama aqui no CVB de uma divergência bullish. O preço está indo para cima. E a maioria do mercado, as sardinhas, está vendendo. Isso é incrível, né? Mas é o que acontece muito e está acontecendo muito, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins. Eu posso, inclusive, né? Isso aqui era um indicativo de que a gente ia subir desses 25 mil dólares como foi acertado. Legal. Eu posso contar para você aqui também que isso continua. Ok? Então, desde o vídeo que eu gravei, desde essa publicação no Instagram, que foi bem aqui, olha só. Então, repara que o indicador continuou caindo. Vocês estão vendo? Então, o indicador continua lá embaixo, mesmo com o preço, agora não mais nos 25, nos 44. Isso mostra para a gente que a gente continua com uma divergência bullish extremamente saudável para o preço do Bitcoin. Correto? Aí você vai me falar, pô, Pablo, mas sempre é assim. Eu vou te mostrar aqui que não, tá bom? Normalmente, as sardinhas acabam errando. Então, quando a gente pega, por exemplo, quando começamos ali a queda mesmo, né? Era aquele nosso período de bear market e tal. Repara que a gente começou mais ou menos aqui, né? Aquela queda que a gente estava nos 60 e foi ali para os 40 de uma vez, né? A gente começou mais ou menos ali o bear market. E repara que, durante o bear market, o preço saiu desses 50 mil dólares que eu te mostrei ali. Ele foi até os 15 e olha o que estava acontecendo com o nosso indicador. Pô, em alguns momentos ele até subiu, galera. Olha só que interessante isso. Ele estava caindo no bull market, formamos o topo, tivemos a queda a partir daí em todo o bear market. Olha só o que aconteceu. E ele chegou no nosso fundo ali, o fundo do bear market foi bem aqui no novembro, olha só. Em um ponto acima do que ele estava quando a gente estava ali nos 50 mil dólares. O que é isso? Isso é uma divergência bearish. Pô, o preço está caindo e as sardinhas, o mercado como um todo, ele está comprando? Isso é um mau sinal, né? E mesmo que realmente a gente não tenha uma divergência tão grande igual a gente teve esse ano, né? Mas, de qualquer maneira, se a gente está caindo, e caiu muito, de 50 para 15, e o CBD fica no mesmo local, isso continua sendo uma divergência, não concorda? Porque o natural seria o preço está caindo e as pessoas venderem. Não as pessoas comprarem e venderem da mesma maneira para o CBD ficar no mesmo local, entendeu? Então, essa aqui é uma ótima maneira de utilizar esse indicador. Primeiro, para você ver as tendências de longo prazo, né? Mas, esse é um indicador tão bom, caras, que você pode utilizá-lo também no curto prazo, né? Eu posso dar alguns exemplos para vocês de momentos que a gente utilizou ele no curto prazo. Enquanto isso, caras, eu já vou colocar o QR Code aqui da Bybit para você ir no formulário, criar a sua conta e tal. É super simples, são cinco passos que você vai fazer rapidão. Você vai ganhar 15 dias dentro do nosso escritório, dentro de todo o nosso ecossistema, beleza? Então, vamos lá, caras, vamos tentar agora pegar isso um pouco mais para o curto prazo, tá? Porque aqui eu quero te mostrar que você pode utilizar esse indicador no diário que eu estava te mostrando, no diário semanal que eu estava te mostrando, no 4 horas, numa hora, no 15 minutos, nos 5 minutos, tá bom? Você pode utilizar ele no tempo gráfico que você quiser, porque ele funciona, tá? Deixa eu dar um exemplo na última consolidação que a gente teve, caras. E quem está mais tempo no canal vai lembrar aqui o quanto todo mundo, todos os analistas técnicos, clamavam por uma correção do Bitcoin quando ele foi até os 36 mil dólares, vocês lembram? O preço ficou consolidando ali entre os 33, 34, um tempão, por semanas. Repara o que estava acontecendo, foi até aqui quando a gente começou a romper para cima, né? Então, repara o que estava acontecendo com o nosso indicador. O preço consolidando, não saindo do lugar, correto? O que as sardinhas estavam fazendo? O que a maioria do mercado estava fazendo? Vendendo. Isso é o quê? É uma divergência bullet. O preço no mesmo local. O indicador caindo era para estar no mesmo local, seria o natural. O que está todo mundo vendendo? O que está todo mundo vendendo é de se esperar que as sardinhas estão vendendo para quem? Para as instituições, caras. Então, se a gente volta aqui um pouquinho, a gente vai ver essas instituições acumulando aqui nesse período, caras. Várias ordens foram colocadas abaixo nesses momentos aqui, olha. E as instituições simplesmente acumularam e acumularam e acumularam. E é por isso, caras. Normalmente, as instituições acertam e as sardinhas erram. Você já ouviu falar que a maioria do mercado perde? É verdade. Mas a gente, ao invés de chorar e falar que trade não dá certo, a única coisa que a gente tem que fazer é trabalhar contra essa maioria. E é isso que eu estou te ensinando nesse indicador, beleza? Ah, Pablo, deu certo essa vez, mas não dá certo sempre. Beleza? Obviamente que não. Mas esse indicador tem uma taxa de assertividade muito grande, tá? Vamos pegar a depois, né? Porque aí, beleza. Aí o preço, de novo, rompeu os R$ 36 mil. Começou a trabalhar agora entre os R$ 38 mil e R$ 35 mil. O que a maioria do mercado falava? Subiu demais. Agora a gente precisa de uma correção, porque está com uma divergência tripla, quadro, plano RSI e blá, 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 blá. Olha o que aconteceu com o nosso indicador antes da gente romper realmente o topo, né? Então, olha só que interessante. Repara que começamos aqui, né? Então a gente tem uma alta, é natural que na alta a gente realmente tenha pessoas comprando e esse indicador suba, né? Mas a gente consolidou no mesmo local até aqui o nosso rompimento. Olha só o que as sardinhas estão fazendo. Olha isso, caras. Foi bem aqui, né? Que a gente falou. Vendendo. O preço consolidando no mesmo local, as sardinhas vendendo e vendendo para as instituições, tá bom? Então a taxa de assertividade desse indicador é muito alta, tá? E ele configura uma das estratégias que a gente mais está utilizando atualmente, que é a sursentment. A gente pega essas divergências entre o preço e o indicador para operar a favor da tendência, tá? Então esse é um ótimo indicador para colocar no seu trade system. E se você quiser aguardar aí algumas semaninhas, a gente vai subir nas próximas aulas, talvez até menos, tá? A gente vai subir nas próximas aulas a estratégia de Surf Center. E aí eu vou te mostrar como que eu utilizo esse indicador em confluência com o preço, com o Open Interest e com os gatilhos. Beleza, caras? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Alguns pontos aqui que eu gostaria de falar com vocês também. É que esse indicador aqui, a gente está utilizando ele de zero a infinito. Ou seja, todas as compras e vendas a mercado. Você pode, aqui no TRDR, utilizá-lo de zero a mil, de zero a dez mil, para captar mais as sardinhas, ou então colocar só de cem mil a um milhão, a dez milhões. Você pode brincar com isso, porque na teoria dá certo, tá bom? Você só tem que pensar, pô, eu estou colocando de zero a dez K, então eu estou vendo as sardinhas, então eu vou operar contra elas. Eu estou colocando de cem K a um milhão, então eu vou operar com as instituições. Mas de zero a dez milhões, desculpe, de cem K a infinito, ou de cem K a dez milhões, eu estou olhando para as instituições, então eu vou operar com elas. Só que depois de muito tempo, caras, a minha recomendação é que vocês fiquem de zero a infinito. É o que o mercado mais utiliza e é a amostragem mais confiável que a gente tem, é a amostragem completa do mercado, tá bom? Eu estou falando que se você quiser utilizar a imaginação para montar um trade system, você tem que fazer muito backtest e também funciona, tá bom? E aí, para finalizar, outro ponto importante, né, é que eu muito falo com vocês do delta de compra e vendas a mercado, que esse indicadorzinho aqui em cima, correto? Ele nada mais é do que um indicador complementar aqui ao CVD, beleza? Então, muita gente pergunta, pô, como que é aqui esse CVD? É só você vir aqui no TRDR e colocar volume by size, delta aggregation. Só que aqui eu estou utilizando ele no delta cumulative, ok? É o mesmo indicador. Aqui eu uso delta cumulative e aqui em cima, olha só, eu uso só o delta, beleza? Então, isso aqui nada mais é do que uma linha que, quando aqui está vermelho, cai, e quando aqui está verde, sobe, beleza? E é claro, né, que quando a gente for falar do surf settlement em si, eu vou te mostrar como que a gente utiliza alguns gatilhos de vendas e compras exageradas para a gente montar as posições nos melhores momentos possíveis, beleza? Então, é isso, cara, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ficou maior do que eu gostaria, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E vocês podem mandar aqui todas as dúvidas, não se esqueçam de ir no primeiro link da descrição para você participar aí desses 15 dias que a gente vai fazer. E, detalhe, como lá no nosso escritório a gente está operando ao vivo o dia inteiro, você pode mandar suas dúvidas dentro do escritório diretamente para mim também, tá? Vai ser um prazer respondê-las e te mostrar na prática o indicador cumulativo volume delta e as nossas estratégias, não só a surf settlement, mas também a breakout pro e também a hunker, tá? Então, não deixe de participar, o primeiro link da descrição é super simples. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.